Aí, peixe. Beleza? A ferramenta é essa daí, ó. Painelzão da bicha aí, ó. Você vai entrar aqui, ó. Configurações, máquina. Tá ligado? Vai entrar aí a transmissão do jeito que você quer trabalhar. Regula ela todinha. Beleza? Então a máquina é essa daí, ó. Os comandinhos aí, ó. Laser na parada, tá? Aqui. E aqui também, ó. Já vai engatar ali, ó. O GPS nela, nos pistões ali, ó. Pra fazer os acabamentos. Máquina bem moderna, tá? Aí, ó. Não tem chave nela, tá? É a chave que você vira aqui. Aperta, você liga ela. Beleza? A máquina aí, ó. Tem uma janelinha aí pra você conversar com os encarregados. Né? Pra não ficar abrindo a porta. Tá? Abre aqui. Entendeu? Retrovisor aqui pra você enxergar lá no Reaper. Ventiladores. Tem som na máquina. Ar-condicionado. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Nesse sistema aqui, ó. Ela, ó. Ela tá ali. Eu vou ligar a tração dela. Ela tem tração na roda dianteira. Na roda dianteira. E nas rodas traseiras também. Entendeu? Então, ó. Você joga pra cá, onde tá postando o dedinho aqui, ó. Pra cá. E pra cá você regula a velocidade da tração do pneu da frente. Se você quiser que ela cavoca mais. Dá mais rotação no motor da... Tá ali na... Tá ali na... Da frente. Da... Dos pneus dela. Ela avança mais. Beleza? Aí pra você... Essa torcida vai abrir. Senhoras e senhores. Valendo que vai abrir. Um dos. Posso. Diki que você seguir. down com o pneu da frenteira. nymor. Vamos lá. Se inscreva no canal.